O desafio é o seguinte Foi meio assim, né? É, não é de se acostumar Agora tu vai entrar lá, vai dar ré E vai manobrar e vai voltar pra cá É isso aí Vamos, valendo uma pizza Não é, tem que apertar pra baixo Não, é só engatar Fala viajantes Então, olha que cenário bonito Estamos aqui na nossa cidade E hoje eu desafiei alguém A dirigir a primeira vez a van Vamos tentar Fala viajantes Fala viajantes Tô nervosa, tô desafiada É, valendo uma pizza E vamos ver Eu sou jurado, eu vou fazer os testes Então vocês vão descobrir aí o que eu vou bolar A gente tá num ambiente controlado Claro, aqui é uma rua que é sem saída Né, então não é uma rua que tem fluxo E aí ela vai fazer algumas coisas aí Então vocês acompanhem esse vídeo E eu acabei de ver que tu tá suja de tinta aí Do lado Isso aí é quem trabalha na van Tá bom? Então, bora começar esse vídeo E bora pros desafios Foi Tá gravando? Sim A gente tá conversando com ele, tá? Não vai estar minendo Ah, tá Certo, então Ai, ai Que ele me deixou já Num morro Então Eu acho isso uma baita sacanagem Mas tudo bem Vamos ver se vai rolar pizza Gente, quando eu vou dirigir carro Que eu tenho que dirigir Eu sei que eu tenho que pegar mais vezes Mas eu fico As minhas mãos começam a suar Meus pés começam a suar Minhas pernas tremem Então imagina As mãos até que tá gelada Mas aqui Nossa Primeira coisa Primeira coisa Liga a van E tu vai sair com ela daqui E vai estacionar ela lá 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 Isso aí Primeiro tá fácil Espera apagar a luzinha ali Que eu te ensinei Sim, já apagou Mas eu tenho Isso aí Bate o arranque Ó, tu forçou demais pra ligar Já começamos bem Solta o freio de mão, né? Tem que puxar pra cima Puxa e aperta Dá duas mãos Vai Ó, é muito apertado Dói o peito Conseguiu? Tem que apertar e puxar E o freio também Não abaixa todos os freios Não, mas ele não vai até o final Nem o freio vai Não tem que manter isso aqui não Tá, tá com o pé no freio? Tô Segura aqui o celular Nossa, é muito duro isso aí Ah, peraí Segura aqui Pessoal, tivemos problemas técnicos Então, bora O drone decidiu ir embora Aí eu fui lá Vai Estacionar lá no canto Ok, para aí Beleza Agora o próximo desafio é o seguinte Desafio é o seguinte Foi meio assim, né? É, mas você se acostumar Agora tu vai ir lá Vai entrar lá Vai dar ré E vai manobrar E vai voltar pra cá É isso aí Vamos, valendo uma pizza Tu tem que fazer Retornar com ela Tu pode entrar lá E ir pra lá E manobrar E até o trevo Não, usa o trevo, né? Vou te dar uma essa boa ajuda Sai de você Não? Não, não Tu pode entrar ali E entrar de ré Não vou mais direito Vai lá O acelerador dela É bem sensível O acelerador dela é bem sensível Só o que começou a andar Só tem viagem Não deixa de nada E a ré tem que apertar O ré tem que apertar pra baixo? Não, é só engatar Já tá perdendo ponto, hein? Eu acho que eu vou Eu não vou precisar pagar uma pizza Fica de olho nele, tá? Eu ainda tenho ré Não sei, tenta Não, ele não vai fazer nada Não, mas pelo menos me disse Se as luzes acendem Se ele tenta saber Ele vai entrar pra frente E eu tenho que tirar as rodas pra onde? O contrário Tem que colocar pra lá Pra lá, né? Já tô dizendo muito Não, mas... Tchau, tchau Agora engatou o ré Olha o barulhinho Solta a embreagem E vê se vai pra trás Rafael Rafael Pode te virar Te vira se não tá indo pra trás Alguns momentos depois Como que ela... Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta... E o ré tem que ira Uma eternidade depois Sim, se não engata o ré Olha o desenho na bolinha Eu já vi Já tentei fazer Ó, bota no meio Sim, foi que eu vi Botei no meio Empurra bem pra lá agora É que eu empurrei assim e... Isso, engatou o ré E como é que eu vou pra frente? Então vê Solta a embreagem Vai soltando a embreagem Vê Olha lá atrás, né? Não vai me bater na primeira manobrada Não, tem espaço Vai embora Vai Tô dando dica demais já Uhul Vai que é tua, taparela Ai, deu Não, tem mais uma aí Não, não Desafiada Você agora vai ter que fazer o seguinte A senhora vai pegar Vai entrar lá E vai colocá-la no lugar onde tu pegou De ré Entendeu? Daí acabou o desafio Aí acabou o desafio Aí o pessoal vai botar aqui Nos comentários Se ela merece a pizza ou não Tem que ter no mínimo Trinta comentários Dizendo Dá pizza pra Sanayana Hashtag pizza Sanayana Se não, ela não ganha pizza Me ajudem lá, pessoal Por favor, né? Olha o esforço que eu tô fazendo aqui Então, bora Vai lá Tá Vamos ver se ela tá boa de baliza Só cuida do lado de lá Eu sou muito bom com essas dicas Pra ti tá bom? Pessoal Só olhar se a gente tem combustível Como é que tá o combustível? Quase no zero Quase no zero? Pera, para, para Como assim? Não, tá no quarto Sim, cá sem combustível Aí tem que ligar pro viajante Vim Mas ela tava aqui em cima É? Tu acha que tá bom assim? Tá Então, pessoal Ó Vocês Vão ser os jurados Agora só faz um favor pra gente Pega e bota ela de volta lá Não, sério É porque pra tu poder puxar o freio de mão Pera que vem cá Tá? Tá E já voltamos pra finalizar o vídeo Então, pessoal Seguinte Ela pediu pra ela estacionar Ó Aqui ela melhorou um pouco, né? Ó Pra vocês verem aqui Né? Eu não vi Porque eu não desci Ele mandou Eu já vim pra cá É Vamos agradecer a nossa Droner Que só esqueci eu De apertar o play Pra gravar o vídeo Então vocês vão ter uma falha aí Nas gravações de drone, tá? Mas conseguimos pegar o último take Faz parte E aí? O que você achou de dirigir ela? É Dá medo, né? Mas tem que dirigir mais pra pegar Mas gostou ela? O que que tu achou? Ela é forte? É o que? Eu não gostei muito das marchas É muito dura Também nem sei onde é que elas entram Ah, tem que se acostumar Que nem o salto que tá errado E o acelerador dela é bem forte Assim, já sabe Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado E eu espero Hashtag Sarayana 30 comentários Tem que ter 30 comentários Hashtag Sarayana Vai comentar Mas é de um de cada pessoa Não vale comentar 50 É Senão a gente tem cúmplices aí Então Tá bom? Forte abraço Eu saí Viajando Fui! 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 Fui!